Seja bem-vindo ao canal Mozuka e olha o fone bluetooth que chegou aqui o modelo Lenovo TG 132 eu achei bonito o design deste fone ele também conta com LED muda de cor o material da case eu também achei bom melhor em comparação com o modelo Lenovo GM 2 Pro e neste vídeo vou mostrar o review deste fone e se você também quiser comprar esse modelo eu vou deixar o link na descrição do vídeo este fone não tem borrachinha mas eu achei que ele ficou fixo no ouvido posso mexer que os fones não caem ele não abafou muito o som e eu também achei bonito o design do fone ele também tem LED no fone este fone tem bluetooth 5.3 eu vou conectar ele aqui no bluetooth do smartphone pode ver que ele encontrou os fones bastante rápido vou selecionar vou aceitar olha que legal muda de cor aqui na case e pronto ele já conectou bastante rápido e ele também tem o LED aqui no fone sobre as funções para você pausar ou da play na música você aperta no touch uma vez de qualquer um dos dois fones para mudar de música você aperta no touch duas vezes lado direito adianta e lado esquerdo volta e se você quiser ativar ou desativar o modo game se ele já estiver ativado você aperta no touch três vezes de qualquer um dos dois fones para você ativar o assistente de voz você segura no touch por alguns segundos já funções em ligações para aceitar uma ligação você aperta no touch uma vez depois para desligar aperta uma vez de novo e se você quiser recusar a ligação você segura no touch por alguns segundos sobre a bateria os fones tem 30 milhões de bateria e a case tem 300 milhões de bateria ele também tem um LED aqui na case indica a bateria mas não tem informações da duração aproximada da bateria dos fones sobre a qualidade de som ele tem um volume alto mas no volume máximo o som fica um pouco distorcido perde um pouco a qualidade e ele também não tem muitos graves achei um pouco simples a qualidade de som deste fone agora o som que você está escutando aí são dos fones Lenovo TG 132 estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone e é este o review completo deste fone se você também quiser comprar esse modelo eu vou deixar o link na descrição do vídeo eu achei bom custo benefício deste fone o material da case e o material dos fones eu achei bom melhor em comparação com o modelo Lenovo GM2 Pro também achei bonito design do fone o Bluetooth eu achei bom conecto rápido no smartphone pelos testes que eu fiz o touch funciona bem mas a qualidade de som eu achei um pouco simples a qualidade de som do modelo Lenovo GM2 Pro é melhor em comparação com este fone mesmo assim eu achei bom custo benefício deste fone comenta aí o que você achou deste modelo não esqueça de deixar seu like se você ainda não for inscreva-se e também ative as notificações e aí o review completo do fone Lenovo TG 132 e aí o review completo do fone 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 Vamos lá.